Fala rapaziada, aqui fala Dedeco, Estúdio Alta Manos, dessa vez para a quarta rodada da Copa Petting Bear. Na verdade é meu terceiro jogo, né? Só que eu sobrei na primeira rodada porque são cinco participantes no grupo. Então sempre a cada rodada vai sobrar um canal. Eu sobrei na primeira, então estamos na quarta rodada e terceiro jogo do Dedecão. Bom, último episódio, última rodada. Eu joguei dois jogos contra o Graziano, empatei dentro de casa e perdi fora de casa. O jogo fora de casa doeu, cara. Doeu porque dava para ter conseguido ali pelo menos um empate. Mesmo com a menos, eu joguei muito bem e foi por muito pouco que eu não consegui pelo menos um empate lá no Graziano. E por conta dos resultados da última rodada, meio que me obriga a vencer pelo menos um jogo do Xamã para sonhar com a próxima fase. Então vamos lá. Pra cima do Xamã, lembrando, são dois jogos. Primeiro jogo no meu canal, segundo jogo no canal do Xamã. O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Muita gente pergunta, ah, Dedecco, por que o jogo do Xamã é diferente do seu? Por que são dois jogos por rodada, galera? Então, primeiro jogo aqui, segundo jogo lá, são dois jogos valendo três pontos cada jogo, seis no total. Tranquilo? Deixa o like, compartilha o vídeo e vão lá no canal do Xamã aqui embaixo pra cima deles. E tá o time do Xamã, galera. Ele vai a campo com Perin, Cochonini, Felipe Escorinte, Aurier, né? É Sérgio, Escudeiro, Pogba, Rabior, Carrasco, Hazard, Lemar e Gameiro. Ele tem um cara alto no ataque, com certeza ele vai cruzar bastante pro Gameiro. Tem um baita meia, que é o Hazard, ele pode jogar de ponto esquerda também. E tem um mito Pogba ali, né? Eu acho o meu time muito melhor, só que o Xamã joga mais do que eu no online. Então, pra mim, é o favorito aí, não só desse jogo, mas pra passar em primeiro no nosso grupo, rapaziada. Mas vamos lá. Vocês viram ali o meu time. Não tivemos muitas mudanças pro último jogo. Tielmans, Oscar, Alain, Quaresma, Kane, Mertens. A nossa setinha não tá muito boa, mas é o que tem pra hoje, rapaziada. Olha o Juhu ali, ó. Setinha pra cima, Cipá entra no segundo jogo. Enfim, manos, vamos lá. Seja o que Deus quiser pra cima do Xamã. Vamos lá, galera. Caralho. Demorou que também é meu primeiro dia, então não aqueci. Então vou aquecer logo no outro Xamã dentro de casa, né? Mas vamos lá. Deus apague e com certeza vou fazer um bom jogo. Vamos que vamos. Opa. Opa. Ah, mano. Aí, comecei como? A bola sobrando pro Xamã, né? Mas beleza, beleza. Ainda bem que tem o Ederson, né? Ele vai jogar com certeza todas em cima do Pogba. Eu tenho que tomar cuidado com o Pogba dele, principalmente no primeiro pau. Oscar. Não dá bola. Com o Quaresma. Ai! Não era pra ter tentado o drible, não. Vacilei, vacilei. Tenho que fazer o simples. Principalmente contra o Xamã, rapaziada. Agora é com o Camero. Tentou ali por entre os adversários. Lá vem o tipo. Viu? Nossa! Na trave, meu amigo. Tira daí. Mano, os jogadores não estão tirando rápido, tá ligado? Tem que chutar, mano. Eu tentei sair jogando no triângulo por cima. Por enquanto só dá Xamã, rapaziada. Xamã, por enquanto, me dando. Vai, Roykene. Vai, Roykene. Primeira chegada. Quase que eu faço. Mas vamos lá, galera. Tem jogo. Ah, segundo pau. Quem sobe? Vai, Oscar. Vai, Roykene. Vai, Roykene. O jogo tá bom, rapaziada. Comecei a equilibrar o jogo. Eu só tenho que acertar a marcação. Minha marcação... Tá muito ruim, por enquanto, aqui contra o Xamã. Ele pega a bola com o Camero. Cruzamento. Tira, meu garoto. Já pra ter feito um a zero o Xamã também. Mas aí eu entrego. Vai bater. Vai bater. Boa. Tirou bem. Tirou bem. 16 minutos. Olha o cruzamento. Olha o cruzamento do Xamã. Vai tentar o cruzamento agora. Sai, sai, Ederson. Sai que é tua. Ederson. Meu Deus, Ederson. Que isso, meu garoto? Ah, eu pensei que ele fosse tocar no meio. Vai, Oscar. A bola tá sobrando todas pra ele. Boa, Oscar. Vamos. Ô, Mertens. Ô, Mertens. Ô, Mertens. Harry Kane. Girou lindamente. Tá sozinho. Ah, era pra ter tocado. Não esperava que o Clarezma ficasse muito solo. Não. Não. O Ederson tem que tomar cuidado porque o Xamã ataca muito bem, rapaziada. Ô, Alan. Não posso tocar muita bola aqui. Por quê? Meus jogadores de zaga estão lentos demais. Vai Harry Kane. Cara, cara. Colherou o Harry Kane. Por cima. Por cima. O Harry Kane. Se eu não me engano, o quarto ou quinto gol dele nessa Copa, rapaziada. Foi o que eu falei pra vocês no vídeo de apresentação do meu time. É o cara do meu time. Eu tenho que aproveitar o máximo o Harry Kane no meu time. Belo 1-2. Harry Kane. Mertens. E aí parou de gravar. Parou de gravar. Ah, papai. Não, não, não. Foi golaço, mano. Eu pedi pro Xamã gravar. Espero que ele tenha gravado, mano. Porque parou de gravar logo no gol, velho. Se bem, qualquer coisa eu mostro o replay pra vocês gravado por cima. Infelizmente, minha placa de captura nova não chegou, rapaziada. Mas agora ele já tá gravando. Ai, vamos lá. Vamos lá. 1x0, rapaziada. Ai, deixei sozinho ali, ó. Cabacei, cabacei. Cabacei, Ederson. Ai, eu só não posso deixar isso aí, ó. Tira a bica pra frente. Termina o primeiro tempo, rapaziada. Contra o Graziano. Eu terminei o primeiro tempo 1x0. Tava jogando muito mais que o Graziano, né? E o Graziano empatou. Agora o Xamã tá dominando o jogo, como vocês podem ver aí. 6 chutes contra 3. É o cara do momento, é o cara do jogo. Mas vamos lá, rapaziada. Eu acho que eu vou tirar o Quaresma, porque ele não tá muito bem. E vou botar... O Nani também não tá muito bem, né? Mas o Nani é mais veloz que o Quaresma. Então eu vou botar o Nani um pouquinho pra correr ali, pelo lado direito. Ah, eu não esperava que ele fosse tocar ali. Puta, ele pensou que eu saí com o goleiro, mano. Marquei mal mais uma vez, rapaziada. Eu tô com muita sorte nesse jogo, tá ligado? Muita sorte. Ah, eu marquei o passo. Não! Ai, não, galera. Eu pensei que fosse na bola. Não expulsa, não. 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 Isso, só vai conversar, boa. Será que daí ele vai fazer, galera? Eu vou confiar no Ederson. Se bem que ele vai fazer jogar de ensaiada. Não, ele vai bater com o Lemar, velho. Vai bater com o Lemar. Vai, Ederson. Uf, fora. Um bolão. Bolão, 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 bolão. Tava merecendo um gol há muito tempo, né? Gameiro. Marquei muito mal mais uma vez. Tô marcando muito mal, rapaziada. Muito mal. Repetindo aí a marcação da Master League, né? Que é uma bosta. E aqui no online não é diferente não, rapaziada. Acabou de vir lá da frente pra ajudar na marcação. Essa é a disposição de marcar, pegar, acertar, usar, pensar, é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais pensado. Hum, foi corajoso. Sobrou. Mertens. Não tá impedido, não. Ah! Um dos jogos mais injustos do campeonato, com certeza. E mais um gol desse cara. Eu pensei que ele tava impedido, galera. Mas não, ele não tava impedido. Ele ficou nervoso ali na hora de sair. Não viu o Mertens, com certeza. E será que não tava impedido? Será que não tava impedido, cara? Será? Será, cara? Será? Muito duvidoso esse lance, hein? Ah, sei não, mano. Sei não, mas... 2x1. Vamos lá. Segurar isso pra cá. O Hellcane. Ah, não! Era mais na frente. Ih! 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 Faz um gol na hora pra matar o jogador, cara! Eu tenho tranquilidade pra pintar. Pra parar. Pra tirar do cara, mas não tenho frieza pra bater pro gol, tá ligado, mano? Olha só como eu bati pro gol. Que nojo, Dedéco. Merece tomar o empate, na moral. Merece tomar o empate. Merece, 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 merece. Se meter o gol de empate aí, vai ser merecido, mano. Vai ser muito merecido. Muito. 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 Harry Kane! Harry Kane! O cruzamento. Olha o cruzamento. Ah, Ederson! Que isso, cara? Vai, Harry Kane. Vai, Harry Kane. Boa, Harry Kane. Boa, Harry Kane. Mertens! É pra matar o jogo! Ah, agora tá impedido. Não, mano. Já era pra ter matado esse jogo há muito tempo, cara. Ó, Mertens se posicionou. Olha só. Era só ficar atrás do zagueiro, cara. Era só ficar atrás da linha, velho. Era pra matar o jogo, rapaziada. Agora eu vou ter que erguar o time, velho. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Pra matar o jogo. Centraliza, Harry Kane. Centraliza, Harry Kane. Meu Deus, Harry Kane. O que que foi isso? Harry Kane, não! Velho, não. Se eu perder esse jogo, se eu perder a vitória nesse jogo, vai ser muito merecido, cara. Vai ser muito merecido. Vai ser muito merecido. Cara, eu não sei por que eu tenho medo de bater pro gol, velho. Não dá. Não dá pra afetar uma parada dessa, tá ligado? Mano, é agora. De novo. Pode ser agora. Pode ser agora. Ai. Não. Não. Aí eu dei contra-ataque pra ele. Praticamente no último lance. Parabéns, Leda. Parabéns. Nossa. Termina, Juiz. É pra ganhar. Puta que pariu. Merecido. 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 Puta que pariu, velho. Eu perdi a classificação nesse jogo. Merecido, Xamã. Foi merecido. Foi merecido. Não segurei a bola. Dei contra-ataque. Perdi duas chances ali de matar o jogo. Merecido, Merecido. Merecido. E com esse patch, galera. Ai, mano. Mais um vacilo, cara. Mais um vacilo. Mais um vacilo. Mais um vacilo. Merecido demais. Pô, mano. Era o último ataque literalmente, tá ligado? Abriu na ponta. Ai. Juiz deu mais um ataque. Juiz deu mais um ataque. Falta, 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 falta. Escanteio, 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 escanteio. Vamos. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Nani. Vai, Oscar. De primeira tele, mas... Não. Caralho, velho. Ai, mano. Foi culpa minha, mano. Foi culpa minha. Toquei muita bola. Um monte de que não era pra tocar e... Ai, cara. Que raiva, mano. Era a vitória da classificação, rapaziada. Se eu ganho do Xamã aqui... Tá praticamente garantido já. Pelo menos numa terceira posição. Eu não posso reclamar muito porque o Xamã perdeu muito gol também, né? Mas... Ai, cara. Tomar o gol no finalzinho, botar uma bola na trave no finalzinho é triste demais, velho. É triste demais. Xamã, jogou muito. Mereceu pelo menos um empate aí. É isso aí, rapaziada. Vamos lá no canal do Xamã. Link aqui embaixo. Primeiro link. Clica aí. Vai lá ver o segundo jogo. Provavelmente vou tomar um sacode porque eu vou puto pra caramba pro segundo jogo. Mas é isso aí, galera. Fico bom.